Se inscreve no canal Ai que dia maravilhoso Andando por aqui Ai pera ai O que que ta acontecendo Pera ai Onde é que eu to Eu tirei massinha Nossa Oi mas eu tirei massinha Felicidade Eu vou ver o meu ser Vou tentar alfinar Vou tentar alfinar Pode um pulo no suplo, legal Pula aqui, pulo aqui, pulo aqui, para cá Pulo aqui, pulo aqui, pulo aqui, pulo aqui Pula aqui, pulo aqui, pulo aqui, pulo aqui, pulo aqui Pula aqui, pulo aqui, pulo aqui, pulo aqui Pera aí, deu o boneco atrás de mim? Tem ó, que bonitinho aqui, espintinho, amarelinho A cabeça dele parece uma maçã Deixa eu tirar essa bola daqui, tira, sai, deixa a bola Pula aqui, pulo aqui, pulo aqui, pulo aqui, pulo aqui Será que isso aqui? O que acontece se eu pisar nesse negócio aqui? Ok, deixa eu ver Ai, a bola veio do túnel Nossa, tem monte Pera aí, deixa eu tirar todas elas Se você não vai aparecer no meu ouvido Sai Os também Sai, e o todo, não tem mais nenhum Oh, oi cara Não entendi o que ele falou, porque eu não sei inglês Eu falei com o cara e ele me deu umas 100 moedas aqui Será que é uma lojinha? Ah, uma lojinha, deixa eu ver Posso mudar o cabelinho Dá para mudar a barriga Ai não, pera aí Pronto, camisa Dá para mudar a cabeça Dá para mudar a cabeça E é este também Dá para mudar a cor Por branco Por rosa Amarelo Dá para mudar E agora eu vou ficar por aqui para ter gostado E eu vou continuar com esse vídeo agora Falou!